11h47, estamos de volta com o programa da comunidade, você que tem do outro lado, não se esqueça de participar também pelo nosso whatsapp 991537959, manda seu vídeo, manda sua foto, manda seus beijos, peixinhos, coração explode, que a gente está aqui para receber esse seu contato aí todo, e tem o agora premiado pelos nossos telefones, tá? 33073951, 33073952. Já falei aqui no programa várias vezes sobre o Economiza Manaus, falei? Mas agora eu quero falar das ofertas que estão me deixando com água na boca. Já pensou em almoçar um mistão na pedra para duas pessoas com 20% de desconto? E um bacalhau a gomes de sá para uma pessoa com 33% de desconto? E se eu te falar que você pode comer uma carne de sol na pedra para três pessoas com 50% de desconto? Ah, gostou, né? Gostou porque eu gostei também? Não fique apenas na imaginação, no Economiza Manaus tem essas e muitas outras ofertas que vão te deixar de água na boca, gente. Corra! Acesse www.economizamanaus.com.br e pegue seu cupom totalmente grátis. É desconto rápido e fácil. Desconto é só no Economiza Manaus. Fica ligado, hein? Vai lá e corre lá no site e pega o seu cupom. 11 horas e 48 minutos. Gente, vamos lá? Vamos trazer informações para você na ronda policial do programa da comunidade. Arrebenta nessa sirene, Ricardinho, porque um homem foi morto a pauladas e pedradas na zona norte da capital. E a polícia acredita que o crime tem a relação com o tráfico de drogas. É destaque que a gente traz agora aqui na tela com Bruno Fonseca. Alex Cordeiro Guimarães, de 30 anos, foi morto a pauladas e pedradas. Foi às três da madrugada que o lanterneiro foi morto em frente a este salão aqui na Rua Cidadania, no Conjunto Cidadão 1, na Cidade Nova, na zona norte da capital. Aqui na rua, ninguém conhecia Alex. A polícia civil suspeita de duas pessoas identificadas como Zinito e Amanda, que trabalham com um traficante de drogas conhecido como Buda. A esposa da vítima disse que ele era usuário de drogas, mas não devia ninguém. De manhã eu acordei e não vi ele, tinha ido ligar uma luz. Aí quando eu já soube só, quando a ronda do bairro foi me chamar, né, lá em casa. Aí falaram que ele estava jogado lá no chão, lá. Que ele pegou o nero que saiu nele. Mas aí eu não sei mais, que ninguém viu, ninguém sabe, né. Alex foi velado nessa igreja no mesmo bairro. Ele deixou três filhos. Olha só, gente, nós trouxemos esse caso aqui ontem, pra vocês que estão aí do outro lado acompanhando o programa, a Sara Alencar cobriu, trouxe informações pra gente, que esse caso aconteceu no domingo. E segundo as primeiras informações que ela conseguiu apurar lá na hora, né, supostamente ele estava no bar, ele teve essa briga toda, e por causa dessa briga é que teria ocasionado a morte dele. Mas a esposa já vem dizendo que ele tinha realmente envolvimento com o tráfico de drogas, mas que ele não devia a ninguém. Não se sabe o que ele diz, o que uma pessoa que é adicta, uma pessoa que é usuária de entorpecente, ela mente, infelizmente, ela mente, ela engana, ela rouba, ela desestrutura a família. É o resultado de quem usa droga. Porque quem usa droga perde a noção, quem usa drogas perde a noção do que está certo e do que está errado. Esquece um pouco o amor que tem pela família, porque se tivesse um pouco mais de amor, se lembrasse desse amor na hora que estava ali usando a droga, usando o entorpecente, tentava segurar um pouquinho essa vontade desenfreada, essa vontade triste, essa vontade do mal. Infelizmente, a gente está trazendo as informações aqui de uma pessoa que tinha envolvimento com drogas, que usava entorpecente, a família insiste em dizer que não foi esse o motivo que o acabou levando à morte, que ele foi morto a pedradas e a pauladas, uma forma triste de se morrer, uma forma lamentável de se morrer, mas é difícil, gente. Pelo que a gente vê aqui, nesses quatro anos de programa, que a gente já está aqui trabalhando junto, é muito difícil a gente ver uma pessoa com envolvimento de drogas, ser morto com essa crueldade, com essa violência, e não ser motivada, a morte não ser motivada no uso de entorpecentes. É muito difícil. Nós trouxemos o caso no domingo ainda, na segunda-feira, ou melhor, ontem, que foi no dia da cidade de Manaus, inclusive, mencionei isso, que nesse dia em que a gente comemorou o aniversário da cidade, muitas notícias tristes nós trouxemos, e infelizmente essa foi uma notícia que nós demos ontem, e hoje o Bruno já trouxe aí outras informações, informações atualizadas, na hora do velório dele, que aconteceu ontem. O crime foi no domingo, a família pegou o corpo na segunda velour, e enterrou ontem. Então a gente traz isso aí com muita tristeza. O delegado da especializada, da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o doutor Ivo Martins, vai investigar o caso, e vai chegar a um consenso, e vai dizer, afinal de contas, se teve envolvimento com o tráfico de drogas, ou não. Ronda Policial do Programa da Comunidade continua, e a gente vai trazer agora informações para você sobre o corpo de um homem, sem cabeça, que foi encontrado em uma casa abandonada, no Petrópolis, zona sul de Manaus. O cadáver já estava no local há pelo menos uns dois dias, e ele foi identificado. Trata-se de Eduardo Douglas da Macena, de 21 anos. 11 horas e 53 minutos, a destaque de polícia, que a gente traz agora aqui na tela. Seu Joacir mora bem ao lado da casa em que o homem foi encontrado. Ele não desconfiou de nada, nem ouviu nenhum barulho. Ninguém ouviu, não sabe se o rapaz já chegou morto ou é que o mataram aí, né? O que a gente sentiu foi aquele dor, né? Desde quando estava dentro? Desde ontem a gente começou a sentir, mas a gente pensava que era o carro abandonado, a gente pensava que era rato podre, uma coisa assim, né? Segundo a polícia e a família, o corpo é de um mototaxista desaparecido desde a última quinta-feira. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. A vítima, desde quinta-feira, tinha sumido, eles faziam mototaxi na área da cachoeirinha ali e aí desapareceu, entraram em contato com ele, não conseguiram mais. Aí desde lá, quando vieram encontrar, agora já foi aí na situação do corpo dele. Provavelmente tentaram esquartejar e colocar num bueiro que tem na parte de trás da casa, mas está tudo muito cedo ainda. A gente vai colher informação para poder ter alguma coisa mais concreta. O local onde o homem foi encontrado era de difícil acesso. Não tinha como descer, até porque o corpo já estava em estado de decomposição. Aí estava difícil acesso para os militares, e pediram apoio do bombeiro. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Maldade, gente. Maldade, maldade. Isso é maldade. E eu vou dizer, isso é tráfico de drogas também. Sabe por quê? Porque quando se rouba a moto de alguém e faz isso com uma pessoa, é porque quer dinheiro rápido para poder alimentar o tráfico de drogas, para poder alimentar o vício de alguém. Infelizmente, infelizmente, todas as vezes que a gente vê um roubo de veículos, ou de moto, ou de carro, ou do que quer que seja, infelizmente, tem envolvimento com o tráfico de drogas. A droga é uma desgraça, a droga acaba com a família, a droga acaba com vidas, e de forma indigna, de forma deplorável, como é essa forma que a gente está vendo aí. O homem foi encontrado sem a cabeça, dentro de casa. os familiares identificaram numa casa abandonada. E aí a gente traz essa primeira impressão do delegado Ivo Martins, ele já disse, já avisou, é muito cedo, ele vai investigar, vai tentar refazer o percurso do mototaxista para ver qual foi a última corrida, onde é que ele foi visto a última vez. Ele vai tentar identificar. Olha a família chorando. Olha o que é isso, gente. Olha o que é a família chorando. Olha o desespero, a tristeza, a amargura de quem perde o ente, querido. Perde o ente por causa de uma moto. Uma moto. Aí eu digo, né, o ser humano está... A gente está muito estragado. Olha, eu vou te falar uma coisa. O ser humano está uma tristeza. O ser humano... E eu falo daquele ser humano também que não está envolvido na criminalidade, mas se acha no direito de ir lá e chutar a cabeça de alguém que está na rua julgando e condenando naquela mesma hora, naquele mesmo momento. Isso é uma violência sem precedentes. Agora a polícia vai tentar achar a cabeça dele. Imagina o que é para a família isso, né? Uma tristeza. 11 horas e 56 minutos. A gente segue com o programa da comunidade traz notícias de Parintins. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer notícias de Itadeu de Souza, que vai trazer informações sobre uma quadrilha de adolescentes que arrobou o escritório do boi caprichoso. O prejuízo chega a 20 mil reais e não é só isso, não. Ele também vai trazer outras informações sobre o policiamento de Parintins. A polícia vai trazer como é que está a situação de policiamento lá na ilha. Então, você que está acompanhando o programa da comunidade, vamos lá. A gente vai trazer informações também do interior, porque a gente traz notícias da capital e do interior e Itadeu de Souza vai trazer informações para a gente lá da ilha. Itadeu de Souza na tela do programa. Alô, amigos do programa da comunidade, o destaque é policial. O escritório do boi bumbá caprichoso foi arrombado na madrugada de ontem. A reportagem está na tela do agora. A polícia de Parintins prendeu ontem um adolescente suspeito de integrar uma quadrilha que arrombou o escritório do boi caprichoso. O fato aconteceu na madrugada de ontem. Na residência do adolescente, a polícia encontrou um aparelho de televisão pertencente ao boi, mas o restante dos objetos levados ainda não foram localizados. Entre os objetos roubados estão o notebook no valor de 6 mil reais, aparelhos de som, tecidos e televisores. A polícia esteve aqui numa linha de investigação. Nós tivemos aí ainda uma entrada pela escada que dá acesso para o segundo piso. É o único local onde nós podemos observar que tem vestígio, marcas de pés, mão, das pessoas que adentraram aqui. A investigação para prender os demais integrantes da quadrilha, segundo o delegado Bruno Fraga, continua. Essa quadrilha de menores vem agindo em Parintins já há alguns meses e sempre praticando arrombamentos em escritórios e lojas. O outro destaque é uma notícia que está inquietando o palitinense. Todas as viaturas da polícia militar aqui em Parintins estão paralisadas por falta de gasolina. Todas as viaturas da polícia militar em Parintins estão paralisadas no parque do comando local da PM por falta de gasolina. Com isso, a cidade enfrenta uma onda de assaltos e arrombamentos. Por telefone, o comandante da PM em Parintins, Coronel Valadari Júnior, disse que não é apenas Parintins que enfrenta essa situação e que já havia alertado o comando geral sobre a gravidade da situação local. O que ocorre nesse momento isso não é uma exclusividade de Parintins que ocorre em todo o estado alguns municípios inclusive semana passada e retrasada já tinham sinalizado com a paralisação e a otimização dos recursos optando pelo policiamento ostensivo a pé nós há duas semanas enviamos o primeiro documento informando ao comando do policiamento do interior e à diretoria de apoio logístico da polícia militar a nossa situação também e avisando até quando nós estaríamos ainda utilizando o policiamento com as viaturas quatro e duas rodas também as viaturas da unidade prisional de Parintins vão paralisar por falta de combustível esta é a segunda vez que Parintins passa por essa situação uma situação só ontem só ontem por conta desta situação por conta da falta de gasolina mais de dez assaltos relâmpagos foram registrados na terceira delegacia interativa de Parintins e agora uma outra informação também que nos deixa tristes perplexos e porque não revoltados todas as viaturas da unidade prisional de Parintins também pararam porque não tem gasolina do estúdio da TV em tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora e deixa a gente triste e perplexo também deixa a gente triste e perplexo também agora sabe o que eu quero chamar a atenção dessa matéria que o Tadeu de Souza trouxe para a gente é o menor chegar em casa chegar a casa dele né uma TV no ombro e ninguém perguntar nada ninguém mandar o menor e devolver a TV para o dono como é que o menor chega em casa com uma TV no ombro dizendo o que que ganhou no sorteio dizendo que ganhou numa rifa da igreja ah eu comprei uma rifa ele pegou emprestado gente pegou emprestado já foi devolvido e agora o menor foi apreendido é aí que eu chego para você que está aí do outro lado que diz que menor é bandido que menor está fazendo isso que sabe o que está fazendo cadê a educação dentro de casa e a responsabilidade da família em dizer para aquele menor você não pode cometer atos infracionais a família não vai entender o que é atos infracionais vai dizer que é crime né você não pode cometer crime de quem é essa televisão pegar na mão do menor e sair com ele com a televisão do outro lado até a delegacia e dizer está aqui chegou com essa televisão vamos resolver o que é isso e descobre de quem é o dono dessa TV porque a gente quer devolver a TV para o dono a família vê o menor chegando em casa poxa que ótimo ganhamos uma TV nova porque o fulaninho que é menor arrumou a TV na rua né disse o que que foi que ganhou que recebeu de presente roubou roubou e a família para questionar o acerto dizer-se menor o que você está fazendo da sua vida onde você estava de onde você tirou essa televisão devolva essa televisão para o dono nós não queremos aqui em casa o que não é nosso nós só queremos o que é proveniente do nosso suor do suor do nosso rosto nós não precisamos de objetos dos outros objetos roubados nós não queremos menor o que você está fazendo da sua vida vamos corrigir esse menor olha aí o resultado TV era roubada do boi caprichoso acho que a família não sei não prestou atenção não viu o que que era o que que deu e olha o resultado agora o menor foi apreendido e está se comportando mal vamos ver o que a família vai fazer a partir de agora 12 horas e 2 minutos é nesse momento que a gente muda de assunto é nesse momento que a gente vai dar aquela dica para você que está do outro lado esperando ansiosamente por aquela informação que vai trazer muito mais qualidade de vida para você fica atento aí a dica olha só gente não existe milagre para ter um corpo perfeito mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla que resolve tudo Lipomax Plus e Lipomax Shake dá uma olhada aí nesse depoimento eu estava muito acima do meu peso as minhas roupas já não me serviam mais e eu tentei vários tipos de dieta mas nada funcionou até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei eu vou experimentar eu fui na farmácia comprei o shake comprei comprimidos e comecei a usar incrível em pouco tempo emagreci 6 quilos olha como eu era e eu vou emagrecer muito mais viu só os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino ajudando a emagrecer já Lipomax Shake você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo Lipomax Shake é prático vem em sachê e possui leite desnatado podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água a linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem agora se te oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto Lipomax trabalha junto com a Divicom para trazer qualidade para você você ainda vai ser empurrado igual ela abaixa outro produto nada disso escolha Lipomax escolha Divicom 12 horas e 4 minutos a gente vai para o intervalo mas daqui a pouco a gente vai trazer para você que está acompanhando o programa da comunidade mais uma tragédia na M010 mais uma tragédia que tirou a vida de 3 crianças tudo porque o motorista resolveu levar pessoas no compartimento de carga do veículo e aí acabou tirando a vida de 3 crianças é já já depois do intervalo não sai daí não